E aí pessoal, beleza? Eu sou Nauan e a gente vai ter que continuar na série de Guardiões da Galáxia. Então a gente parou aqui no episódio anterior. E eu já cheguei no planeta e eu sem querer ativei a próxima parte da história. Mas eu não sei se vai dar pra continuar fazendo alguma coisa aqui antes de sair o preço da liberdade ou não da missão que a gente tá, né? Capítulo. E aí, se digam aí se vocês estiverem gostando do vídeo, compartilhem com alguém que possa gostar também. Se inscreve no canal se estiver gostando pra eu não perder os próximos episódios. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa antes de ir pra missão. Ou se eu já estraguei tudo. O que era isso aqui mesmo? Ah, as músicas, né? Tá, eu quero fazer os upgrades, cara. Eu acho que era aqui, né? O Rocket já veio aqui, ó. Massa. Tá. Vamos ver o que dá pra fazer. Dá pra fazer todos. É, ó. Daí os vermelhos não dá, né? Óbvio. A gente tem 1.560 do outro. Deixa eu listar aqui. Arma elemental. Tragem. Vida extra. Eu gosto de vida extra. Vamos botar vida extra. Vai acabar com tudo, mas... Eu gosto de vida extra. É isso. Agora não acabou o dinheiro, né? Ele... Cara, o Rocket não fez nada. Tá. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. O que é isso aqui mesmo? Parece ser uma sala de servidor, né? Tá... Parece um... Tá bonito o gráfico ali. Dá pra ver bem os detalhezinhos. Bem... O gráfico desse jogo tá legal. Realmente é o que os caras falam. Olhando pelos trailers parecia feio, mas jogando é legal mesmo. Eu pensei que era... Não ia ser assim. A gente já pegou algumas coisas que ficam aqui, ó. As coisas que a gente pegou no... No meio das missão, né? Na verdade isso aqui... Tá com o Rocket. Por quê? Por que essa coisa parece tão... Sinistra? Ei! Quem disse que você poderia tocar isso? Oop. Eu não vou entrar na sua sala e tocar na sua coisa, Quill. O que? Você hackou meu visor e adicionou um scoreboard para ele. Quando eu dormi. Eh, isso foi diferente. Eu melhorou. Também, alguém te disse que você se torna? Eu pensava que Drax era ruim, mas... Uau. Quill. Você realmente deve ter isso checkado. Você parece um Torgue. Eu... Eu não... Snore... Que loud. Sim, ok. Então, o que é isso, de novo? É meio que parece um cara de face. Isso é claramente uma unidade de control de espinal. Sim, certo. Claro, claro. Um tipo de control de espinal. Em volta do Half-World, Cree-scientistas usavam isso para nos... Super-Soldias em line. Eles pressam um grande, divertido botão azul e... Zap! Obediência instantânea. Caramba. Rockete. Eles me derrotaram e me reconstruíram. Eles me derrotaram e 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 me derrotaram. Oh, Rockete, eu não tinha ideia. Eu sabia que o Kree Empire estava desprezado, mas... Você sabe o que é que se perdeu todo o controle do seu corpo? Ser em constante dor, caído dentro de você e capaz de parar os horribles que você está fazendo? Ahahahah! Essa unidade de control fez certeza que eu fiz o que eu deveria fazer. Oh, sim. Se eu quiser ou não. É uma ferramenta ferramenta pequena máquina de morte. Não levou muito tempo para descobrir que eu estava melhor para não lutar. Ok. Então, vamos pegar essa coisa fora do arroch. E fazer uma pequena ceração de saluagem para os bastidores que construíram. Ah... Eu não acho que eu estou pronto para deixar essa parte de mim ainda. Talvez um dia. Você... 100% de certeza que você quer manter isso? O que se ele me controla? Ah... Eu decidi há muito tempo atrás, Quill, que eu nunca deixaria que alguém me controla de novo. Assim como eu estou preocupado, isso é apenas um outro pedaço de droga. E algumas lembranças ruins. Não sei porquê guardar, cara. Eu preferia jogar fora isso aqui, né? Tanto de super soldados havia. Não sei porquê guardar, cara. Tanto de super soldados havia. Quando a Kree começou... 100, talvez. Da vez que eu saquei... Só eu e Lila. Ela foi a primeira não a morrer da unidade de control. E... Lila é também uma... O que? Um racoon? Ou... Não... Um racoon? Você tem que entender. Ela estava medo deles. E a unidade de control fez certeza que nós ficamos em linha. Que eu ficamos em linha. Ah... Isso parece... É... É... Eu não consigo imaginar. Então... Eu fiz o que eu fiz melhor. Eu encontrei uma maneira de desligar a unidade de control. Quando a Blu Skins nos deixou de sair da nossa cage... Kaboom! Ha! Eu cortei uma caixa na parte do laboral. O que nós não sabíamos... O que eu não sabíamos... O que eu não sabíamos... O que o laboral estava protegido por sentrybots. Nós entramos no esconderijo... E Lila me abençou enquanto eu era de frecuencia. E... Quando ela abriu... Ela me apoiou pela porta. Eu ouvi uma diquil. Oh... A... 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 Eu estou desculpado, você teve que passar por todo esse rocket, de verdade. Eu acredito que poderíamos ter feito dinheiro se estivéssemos de nada antes. Por favor, parar! Eu não acredito que eu estou dizendo isso, mas como é uma positividade para uma mudança? Positividade? Como? Nós estamos em um planeta arqueológico. Apenas ser sozada na boneca. Vamos ver se tem alguma coisa... Não tem nada de novo, não. Além disso, NovaCore confiscou sua caixa. Isso também, eu esqueci disso. Você precisa de um abraço? Não! Foto da mãe dele. Pera, tinha uma do lado ali, o que tem lá do lado? Ah, eles, hein? E essa de cima é só uma foto de um lugar que eles foram. Ah... Por que não tivéssemos ter missões em pratos, quentes, quentes e quentes? Oi, Zé! O Parametar tem uma boa forma. E aqui vê que vai ter nada? Não tem nada não, hein? Tá. Depois eu vou ver se dá para falar com eles também. As garrafas d'água aqui. As garrafas d'água aqui. As garrafas d'água aqui. Por que não deu para... Acho que ele ia falar alguma coisa para o Groot. Daí como o Groot está falando, ele não falou. Será que é isso? Pode ser que seja isso? Eu acho que é. O Groot está bem. Aqui dá para ver o planeta. Esse planeta é sinistro? Muito sinistro. Feio. Tá. Vou lá ver se dá para falar com eles. Ali a gente da Nami. Aqui é os quartos que eu já fui. É. Tá. Vamos ver o que dá para falar com eles. As conversas deles. Ah, isso aqui é o negócio de falar com Groot, cara. Vamos ver. Ei, amigo. Eu estava apenas, ah, esperando para ver se tudo estava bem. E... É. Ok. Eu sou Groot. Ah, que mal. Não acredito. Deixe para o Rocket te arrumar. Eu sou Groot. Ah, que mal. Não acredito. Deixe para o Rocket te arrumar. Não acredito. É. 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 Eu sou Groot. Eu sou Groot. Eu sou Groot. É. O que não foi verdadeira. É. É. Eu estava me sentindo como o Espanhol antes de sair da Terra, não que o Espanhol me prepararia para tudo isso. Eu sou bom. Man, esses primeiros anos... Do you know how hard it was to get by without having any idea o que as pessoas estavam dizendo? A maioria das línguas aqui sonam como sombra, sombra, e mentes deramins. Eu nem quero saber o que o Rocket realmente sona. A TV não me preparou para as realidades de viver em espaço, deixe-me dizer. Eu estou louco. Honestamente, cara, você é sorte que você tem o Rocket. Eu quero dizer... Eu sei o que é como estar escutado por pessoas e deixar ninguém entender você, como... ...lão... ...se pode ser... Eu deveria ter perdido. Você deveria ter perdido também, antes do Rocket e... ...nos... Eu sou... ...Groot. Eu provavelmente não digo isso o suficiente, mas você realmente é uma parte importante da equipe. Eu não posso imaginar os jardinadores da Galáxia sem o Groot. E quem sabe, se essa coisa tem a sua língua dentro e o Rocket pode downloadá-lo, ou hacká-lo, ou... ...eu não sei... Eu sou Groot. Seria legal de finalmente falar com você. Realmente. Estou feliz de ter esse pequeno chat. Eu sou Groot. Excelente. Legal. Ah, não acredito que está quebrado, cara. Como assim? Prova-se. Isso é o que eu quero fazer depois dessa missão. Eu quero ver se dá para fazer mais alguma coisa. Eu não sei. Depois que pagarmos esse pedido, vamos ver. Ele vai dizer... Contraxia. 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 Quem importa se eu não acredito? O Axia tem um bom trabalho. Não dá para abrir para nada isso aqui, né? Não tem nada aqui, não. Está aberto, vai. Para ver se eles falam alguma coisa diferente depois. Tem uns negocinho branco voando pelo meio da tela bem estranho, vocês viram? Espera. O Alamedar, onde nós fomos embutidos por machete-carregados. O Axia não vai dar para falar mais nada, vai. O Axia não vai dar para falar mais nada, vai. O Axia não vai dar para falar mais nada, vai. Eu sou Groot. Não, não deveríamos ir. Nós conseguimos. É diferente. Eu sou Groot. Isso é bom. Mas nós dois sabemos que você não tem dinheiro para comprar sem umbrella. Espero que o Axia não vá falar mais nada. Vamos? Porque eu estou pronta. Calma. Eles dizem que o Sec.Narf-9 é inhospitável para seres sozinhos. Nós vamos ver como você se torna, Peter Quill. O Drax, cara. Como é ficar seco? Isso é um alcançamento. O Drax é o maior de todos. Eu. Sinto. Eu ainda acredito que é um erro para vender a árvore. Ok, vamos lá. Vamos lá. Tudo o que está faltando é o parque de mercantes. Boa coisa que eu coloquei o meu costume de mercantes. Uou! Isso é uma luz realmente louca. Eu nunca vi nada assim. O Suicide Meteorológico é o que é. Essas descidas sempre tem um multi-umbrer bem forte. É legal o efeito. É legal o efeito. Está claríssimo. Não é bem. É feio, né? Isso, Paleta. Muito feio. Ei, pessoal. Se apenas permanecemos nossos Nelhan Mas vai ter um goleiro por meio. Eu concordo. Eu concordo. De ser direto, você filha de subterfúgio. O que é o seu problema? Lady Hellbender... ...upon duplicidade e desonor. Podemos refocá-nos aqui? Nós estamos aqui para trickar uma senhora e não matar um outro. Ela não é apenas uma senhora. Lady Hellbender é um nome de guerreiro. E a quina. E a stinking-redge. Exatamente. Ela é uma stinking-redge-warrior-queen-business-woman. E ela não poderá-se resistir uma boa coisa. A mesma coisa que nós. Oh! Flore! Isso foi muito perto. Bem jogado, Lady Hellbender! Esse Flark é muito... Pra quê, cara? E não dava pra ir em alguns lugares ali, né? Polícia, será que dá? Não vai dar, quer dizer? Quero tem um carro. Oh, dá sim. Calma, deixa eu pegar o negócio. Mais coisa ali, ó. Ah, eu pensei que não dava pra vir, mas o jogo me avocalhou. O jogo fez parecer que não ia dar, né? Essa estoura realmente não está fazendo isso para mim, Coelho. Não tem estoura. E ela é a sua mãe. Sim, bem, ela não tem que fazer isso para mim também. Ela nem sabe que estamos aqui. Podemos, pelo menos, acreditarem que isso foi a pior landing na história? Ok, então talvez isso não foi a minha mais perfeita landing. Feliz? Não. Pessoal, focuse! Tenha um olho naqueles grandes e velhos, e pegue a cobertura dele, ou nós iremos se derrubar. É isso aí, garoto! Tá, os azuis não podem, hein? Marque! Ok, isso pode ser mais difícil. Legal os efeitos de chuva, assim, do vento. Sim, mantenha onde vive! Ah, bom, a fortaleza é essa. Calma, cara. Claro que ele sabe que estamos no chão. Três ciclos! É chamado de escutando, ok? Não, é chamado de ir da forma correta. Calma, não! Não vai dar, né? Eu nunca mencionei como eu estou aqui. É verdade! É verdade! É verdade! Caraca, não de novo! Mas continue voando! É como que ele está tentando nos matar! Eu tenho certeza que você nunca matou dessa mulher! Certo! Ixi! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É tudo o seu. Mas ainda funciona. Certo! Todo mundo se preocupe por brinquedos raros. O que? Por que? Isso é um navio de resistência. Nós vamos ter sorte se tem apenas um booby trap. Isso não soa como coisa de gelo. Eles dizem que a chamada de Calle de Hellbender A chamada de Echos. Acho que não tem nada aqui não. Não é bonito não. Já estamos indo. A caixa é o tamanho de Drax. Deixe-me saber. Eu pensei que já tínhamos nosso monstro. O que ela está procurando essa coisa? Ou esporte? Não tem nada errado com um esporte. Uma garota tem que ficar ocupada. Você está procurando problemas, assassinato. Deixe-me pegar uma coisa melhor. Boa ideia! Bem feito! Tem alguma chance que ela não sabe que estamos aqui? Não! A única pergunta é... Qual um de nós vai pôr primeiro? Provavelmente não vai pôr nos pôr. O que aconteceu? É suave e delícia e melda em sua boca. E parece que um árvore, aparentemente. E é feito de salto de água. Nós não estamos bem-vindos aqui. Se nós voltamos a cada vez que nós... ...não vamos em. Um bom ponto! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, apenas tentando ficar pronto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você nunca aprendeu a traçar? Os Tathians não lhe procuram nosso perigo. Nós lhe lhe procuramos e esperamos o momento perfeito. Para se encontrar... O que é isso? O que é isso que precisa de minha ajuda, Ender. O que é isso que precisa de minha ajuda, Ender. Ah. Nós precisamos encontrar uma maneira de sair da terra. Por quê? É um descoberto. Você gostaria de ficar fria e perdida? Não, não. Nós precisamos perguntar para eles? Eu acho que talvez eles são direções. Sério? Oh, como uma carta de signo ou algo. Eu não digo que é um arrow com a palavra Fortress em cima. Mas as estatus sugere a civilização. E o único setembro que eu vi quando fomos em cima... Foi a Fortressa de Hellbender. Essa coisa tem que pesar mais do que todos nós nos juntamos. Talvez excluir a Brut. Tirando Brut o quê, gente? Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Muito massa explorar essa floresta. Sério? Um cenário legal. Ah, mas aqui não tem nada. Eu acho muito massa a floresta bem cheia de coisas assim no jogo. Uma das que eu mais gosto é do remake do Shadow of the Colossus. Muito bem cheia de... Coisas assim, sabe? Agora, onde você vai? Ei, Quil! Você está colocando seus ovos ou algo? Isso não é como... Não é como a maioria dos caras. Isso é o que faz... Interessante. Eu não coloco ovos! Eu não coloco ovos! Eu não coloco ovos! Vou pegar os ovos! Muito bom cara! Ah não vou fazer nada com isso, será que dá pra... Será que dá pra... Ah não é nada, isso aqui. Ah isso ai. Tá. Tá. Ah, isso ai. Hum... Parece mais alienígena que os outros. Eles são todos alienígenas. Eu sei que eles são alienígenas. Eu sei que eles são alienígenas. O que é? Mais alienígena. Eu vi isso aqui no trailer. Dá muita vontade de a gente fazer isso aqui, né? Mas vamos impedir, né? Nós não estamos atrasando, Rocket. Muito bem. Vocês filhos de forca e chocos. Como vamos atravessar? Escuta-se, mas não se torna-se. Olhe por aí, nós vamos encontrar outro caminho. Eu dei mori. Opa! Tá. Beleza. Tomara que seja o segredo aqui. Sempre quero que seja o segredo e não o caminho principal. Será que está aqui cara? Mas conversa. Muita conversa. Muita conversa. As pessoas não estão nos assistindo. Não estejam tão certos. Eles dizem que a Lady Helbender tem olhos. Ei! Eu encontrei mais ruínas aqui. Um milagre que ainda está estando em estes estouros. É só eu que queria vir aqui sozinho. Volta, volta gente. Não era nada, não era nada. Tá. Por que eles vieram comigo cara? Por que a Gamora não veio? Ah ela ia vir agora? Nossa bugaço. Bugaço em. Não. Não. Tá muito bugado. Ahn? Acho que bugou o jogo, hein? Ixi, acho que bugou o jogo, hein? Você está sobrereacting. Eu não te deixei. Só porque a Quill te deixou. E não tem problema. Estou assistindo. Você pode me atacar em ciclo. Ó. Ainda bem que eu voltei, viu? Mas acho que o caminho é por lá mesmo, hein? Tô achando. Até porque eles... Até porque eles entraram. Será? Não, não. Acho que eles só entraram porque eles são doidão mesmo. Ah, mas isso aqui não dá pra... Ah, mas como é que eu puxo isso daqui agora sem... Meu Deus. Quase que eu... Tá. Vamos voltar. Choco. Choco, agora eu não sei o jeito, hein? Achei que ter jogado rocket ali mesmo, cara. Acho que vai ter que ser o jeito, hein? Por aquele caminho. Deixa eu ver. Traca, senhor. Tu não sabe onde vai com o caminho. Tem um negócio aqui que eu tinha visto, né? Grandão. Não era isso aqui, mas vamos ver o que é isso. Culturas. Aqui a volta, não é? É, aqui a gente já tinha vindo. Faz uns barulhos sinistres esse lugar. Trax. Vamos? Onde? Aqui não tem nada também. Vai ter que ser por ali mesmo, hein? Acredito. Então tá, vamos. Não sei se... Como que a gente vai passar por lá? Não tinha saída. Mas eles estão aqui. E se ficou tão bugado pra eu voltar, né? Quer dizer que o jogo não queria que eu voltasse. Tá? Tá aqui no chão, eu caí e não tinha saída. Eles estão aqui me esperando. Vamos, gente. E aí, Rocket. Ah, isso aqui, né? Relaxa. Você acha que você pode desligar isso? Eu poderia ter desligado eles. Eles estão sendo cumpridos. Tudo bem. Vamos tentar não derrubar. Essa é sua pep talk? É. 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 Se inscreve no canal se estiver gostando Para não perder os próximos episódios da série Está muito divertido esse jogo Calma aí, calma aí Adeus